Olá, seja todos bem-vindos, Jandilson, canal TV. Eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa. Vocês têm curiosidade de saber como que trabalha o homem do campo no sertão do Nordeste Brasileiro, mais ou menos ali no estado do Ceará, na região centro-sul do estado do Ceará, Nordeste Brasileiro, pessoal? Então acompanha nesse vídeo, porque hoje vocês vão saber muito a respeito de como o homem do campo trabalha, as suas ferramentas, como que ela é produzida, como que é feita. E para isso nós vamos até Mombássia com o nosso correspondente, Jandilson, no estado do Ceará, mostrando diretamente da fonte de um ferreiro bem antigo. Vamos conhecer um pouco mais dessa profissão, pouca conhecida por muitas pessoas hoje na atualidade, pessoal. Vamos lá em Mombássia agora, diretamente com o ferreiro profissional que entende tudo sobre esta profissão, onde faz o desenvolvimento das ferramentas muito usadas no dia atual, ainda nos dias de hoje, né, pessoal? O pessoal que trabalha nas roças, no campo, na lavoura, no sertão nordeste e nas terras consideradas terras secas, nos tempos mais difíceis, nos seus momentos do dia a dia. Então vamos conhecer hoje, diretamente de Mombássia, com o nosso correspondente do canal, Jandilson, canal TV, com o Jandilson. Mas se inscreva no nosso canal e dê um like e comente esse vídeo. O que você achou? Você sabia que era assim? Comente alguma coisa? Pode comentar, o seu comentário é sempre bem-vindo. Você já trabalhou assim? Você já viveu essa experiência? Você entende alguma coisa dessa experiência, desse trabalho, dessa profissão? Afinal de contas, quem é o ferreiro? Como ele trabalha? Como ele desenvolve? O que ele faz no seu dia a dia? Qual é o seu principal objetivo da sua profissão e do seu trabalho e aquilo que ele faz? Isso nós vamos saber agora. Jandilson, canal TV, mostrando diretamente da cidade de Mombássia, com o ferreiro direto, o homem que faz esta ferramenta, com o nosso correspondente, Jandilson, lá no Ceará, da cidade de Mombássia. Pode falar, Jandilson. É com você agora. Tudo isso você vai ver na sexta-feira, às duas horas da tarde. Não perca nada, tá? E até lá.